Confirma-se a tão especulada ida de Cristiano Ronaldo para o clube saudita Al Nasser. O clube anunciou o contrato com este tweet, onde se lê que é uma assinatura que não só inspirará o clube a alcançar um sucesso ainda maior, mas também inspirará a Liga da Arábia Saudita, a nação e as gerações futuras. Aos 37 anos, CR7 assinou por duas épocas, 200 milhões de dólares por cada época e 100 milhões de prémio de assinatura. E passa a ser o atleta mais bem pago de sempre do desporto mundial.